E então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Richman Codename 47 e bem, no último episódio a gente fez a fase Tradições de Negócio e hoje vamos para a fase Paraíso dos Traficantes de Armas. Então, essa fase ela vai ter uma continuação, né? Duas fases no mesmo cenário com objetivos diferentes. Então, nessa primeira fase a gente vai ter que entregar o dinheiro para um cara chamado Ivan. E esse cara provavelmente ele é rico, né? Ele é o dono da exportação de drogas que vem pelo navio. E para conseguir essa mala a gente vai ter que tomar dos caras que estão aqui perto desse povo. Então, aqui perto tem um clube deles, onde eles ficam, né? E a gente vai ter que colocar um GPS no carro deles, para que a gente saiba onde eles estão indo, para a gente recuperar a maleta. E assim se passar por um desses caras e entregar a maleta ao Ivan. Assim que a gente entregar a maleta ao Ivan, a fase está cumprida. E aí tem continuação na próxima fase. Eu também aqui vou estar pulando os diálogos, porque não são nada de importante, né? E eu quero fazer essa missão logo. Ok, então ela está saindo aí, né? Ela vai falar com aquele cara que está na porta. Vou pular aqui. Ok, então o que vai acontecer? Os dois estão indo lá para o beco lá atrás. E quando eles chegarem lá, a gente vai plantar o GPS. Não precisa nem esperar eles chegarem lá. Pronto, já planto. Então, primeiro objetivo. Plantamos o GPS aqui no carro. A gente não pode matar aquele cara antes de ele entrar no carro. Aqui dentro do batal, o amigo dele aí, ó. Esse é o amigo dele. Depois que o show acabar lá, os dois vão sair naquele carro. E assim a gente vai saber onde eles estão. E só para ficar da hora, eu vou matar todos os secundários dessa fase. Isso não é preciso fazer. Você não precisa fazer isso, mas eu só vou estar fazendo isso por zoeira mesmo. Então, quando o amigo dele começar a andar, é que eles já estão indo embora. Ok. Então, o show já acabou. Agora os dois estão indo para o carro. Eu vou aproveitar que ele vai sair do bairro e já matar esse atendente aqui. Só para as coisas ficarem mais silenciosas, né? Porque aí ninguém viu nada mesmo. Ixi, o cara tinha um ar. Ok, já matamos o cara. Agora vamos esperar ela entrar aqui, ó. Eles estão indo lá, entrar no carro. Agora, esperar ela passar aqui para matar. Para deixar tudo... Sem pistas, né? Mas lembrando, não é preciso fazer isso. Eu só fiz isso de zoeira mesmo, né? Não é um dos objetivos. É um dos objetivos agora é a gente seguir para onde foi o carro para a gente recuperar essa maleta, né? Vamos lá. Mas é... Não é bom ficar perto deles, porque senão pode bugar. Porque aí o carro pode sair andando e não vai abrir o portão para você entrar, né? E também não fique na linha do trem. Porque se ficar na linha do trem, o trem vai passar e levar você. E... Aí a gente vai fracassar na missão, porque a gente vai morrer. Aí o trem. E aí, se eu estivesse na linha do trem, já era. Então, chegando aqui. É aqui onde o carro entrou. A gente vai ter que matar uns caras nesse estabelecimento aí. E assim que a gente matar todos eles, a gente vai estar se passando pelo cara da maleta para entregar ela ao Ivan. E assim, cumprindo a fase. Ok, agora vamos pegar o GPS de volta. Porque... Agora, esse GPS a gente vai ter que colocar na maleta do Ivan, né? Assim, quando a gente entregar a maleta para ele, a gente vai saber a localização dele. E assim, a gente vai localizar o navio onde ele está, né? Que essa será a próxima fase depois deles. Então, não se esqueçam de tirar o GPS do carro, porque a gente vai ter que pôr na maleta. Então, acho que eu já matei todos os seguranças. Ah, não. E agora eu acho que ele foi o último. Então, assim que a gente matar todos os seguranças, né? Não pode deixar um vivo. O Ivan, ele já vai estar a caminho. É muito antes disso, né? Ele já vai estar a caminho. Então, depois de matar todos os seguranças, a gente vai ter que escondê-los. Porque quando o Ivan chegar aqui para pegar a maleta, se ele ver alguma coisa, ele vai acabar suspeitando. Eu não sei se ele suspeita mesmo. Porém, é melhor prevenir, né? Do que fracassar na missão. E agora é só esperar o Ivan chegar. Assim que ele chegar, ele vai... Não, pera aí. Antes a gente... A maleta está aqui, né? Nesse estabelecimento. A gente vai pegar a maleta, pôr o GPS. Assim o Ivan vai chegar. A gente vai dar para ele. E pronto, a gente já vai estar sabendo da localização dele. Cadê a maleta? Vamos pegar ela agora. Ok, aqui está a maleta. Vamos pegar ela. E pôr o GPS. Pronto, está posto. Agora vamos esconder essas armas para tudo ficar perfeito, né? É o crime perfeito. Ninguém vai perceber nada. Opa, chegou o Ivan. Tanta aí o Ivan. E já vai pegar a maleta. E já vai pegar a maleta. E já vai pegar a maleta aí até o carro dele. E assim a gente já vai estar sabendo da localização dele para ir para a próxima fase. E pronto. E então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ficando por aqui. E até mais.